What's up? Chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque as notificações para não perder nenhum vídeo e acompanhe a playlist que vai estar aí na descrição do vídeo com todos os vídeos desta série, tudo bem? Tem também o link aí do grupo do WhatsApp para você que tem alguma dúvida, a gente poder estar ajudando vocês aí. Então já apareceu o evento da ajuda aérea aqui, a gente vai primeiro neste daqui e depois a gente vai lá no evento do avião, tá galera? Ó, e chegamos aqui, é extremamente importante você vir nesses eventos, tá? Porque vem peças da moto, vem coisas muito importantes aqui para você poder estar guardando... Eita, pega! Nossa, mano, o que foi aquilo? Mano, apareceu uma moto do nada! Eita! Mano, eu pulei aqui agora da cadeira, velho, o que foi isso? Nossa, mano, me assustei ali, hein? A arma quebrou... Vamos ver se a gente consegue uma arma nova... Olha lá, olha lá, olha lá, galera! Mano, que doideira! Espera, deixa eu abrir logo essa caixa aqui, qualquer coisa não saia do mapa! Vocês estão ouvindo? Então foram esses aqui os primeiros itens iniciais aqui desta caixa de ajuda, né? Eu esperava que viesse melhor, deixa eu já colocar uma arma aqui... Eu não vou matar esses zumbis que tem aqui não, tá galera? Vamos lá já logo para o evento do avião, vou guardar esses itens aqui... O que eu queria mesmo ver é referente àquela moto... Do nada, mano! Vocês viram, mano? Eu acho que foi embora, hein? Eu acho que foi embora... Será que a moto passa por cima da gente daquele jeito lá, mano? Game over, game over, na hora! Beleza, então conseguimos aí os primeiros itens... Eu não vou me aventurar aqui não, vou sair lá para o mapa... Vamos lá para o evento lá do avião caído agora, beleza, galera? Vamos lá... Vocês viram que doideira, mano? E galera, já fui guardar alguns itens aqui na base... Só que o que acontece... Quando eu fui gravar, eu entrei lá no evento do avião... Vamos colocar aqui para já ir lá no avião caído... E o que acontece... Eu acabei não gravando, tá galera? Nossa, mano... Eu peguei todos os itens aqui do evento do avião... E acabei não gravando... Aí eu fui limpar dados para... Para poder reiniciar o mapa... E acabou voltando para a minha conta antiga, beleza galera? Então eu acabei perdendo um pouco do progresso aí no jogo... Mas não tem problema, ainda bem que estava no começo, beleza? Então vamos lá neste evento do avião aqui... Eu vim sem nada para a gente poder levar bastante coisa, hein? Beleza? E chegamos aqui, tá galera? Eu vim, que nem eu falei aqui, com o inventário vazio... Para poder pegar mais itens aqui... E é extremamente importante... É... Você fazer todos esses eventos aqui... Quando ele aparecer no mapa... Não perder nenhum... Porque vem itens aí, ó... Muito interessantes, tá? Esse cartão... É... Não precisa porque não tem esse bunker ainda... É... Disponível no jogo... Não sei nem porque vem... É... Esses cartões ainda de início... Beleza? Ó... Já conseguimos bastante coisas aqui... Para a gente poder estar trocando com o vendedor depois... Olha, mano... Um corpo aqui... Tipo... Carbonizado, bem... O que eu estou vendo aqui é que... Não tem zumbi... No começo vinha alguns zumbis aqui para cima de você... Não que isso seja ruim, né? Não que eu esteja querendo que venha zumbi aqui... Mas parece... Olha, mano... Os corpos tudo... Carbonizado, mano... Tipo... O acidente foi bem louco aqui mesmo, hein, galera? Ó... Sucesso... Uma das coisas que resetou ali foi... O... A minha energia, mano... Eu estava com... Com a vida, né? Eu estava com ela de 120... Ela caiu para 100 de novo... Porque mudou a habilidade ali na hora que eu fui... Escolher a habilidade... Eu vou trocar... Ó... Já veio aqui... Já é um kit... Já completo... Vou deixar essa roupa para trás... Eu tenho que tomar cuidado quando eu for... Quando eu for fazer isso... Mudar de uma conta para outra... Para não perder o progresso aí do jogo, né, galera? A sorte que estava no início... Ó um zumbi ali... Foi... Foi o que eu falei do zumbi... Já apareceu um... Opa... Já tem aqui um cutelo... Sucesso... Esses itens aí para início... É uma maravilha, tá, galera? Esse aqui eu já abri... Deixa eu... Ai, caramba... Beleza... Pronto, eliminado... Não tem segredo... Vamos pegar já esse outro baú aqui... Aí, beleza... Já junta com esses... O bom daqui é que os itens... Eles vêm tipo... É... Para somar com os outros que tem aqui... Já no baú, né? Então, ó... Conseguimos encher aqui praticamente o inventário todo... Deixa eu já passar para cá esse item aqui... E já já a gente vai ter que fazer as escolhas, hein? Pelo que a gente vai deixar para trás... E o que vai conseguir levar, hein? Beleza... Aqui a gente conseguiu levar tudo... O bom assim é você já craftar aí uma mochila... Eu vou tentar pegar a mochila... É... Tática, né? Logo ali... Opa... Deixa eu já fazer uma primeira troca aqui... Água eu não vou levar, tá, galera? Dá só um gole ali depois na água... O bom desse guia aí do sobrevivente... Que vem peças da moto... Vem a mochila... Opa... Já conseguimos uma arma aqui, hein? Deixa eu já passar esse kit para cá... E é o seguinte... Opa... Não, é essa daqui, ó... É... Vamos ver aquela botina eu vou deixar ali... Não tem nada... Esses itens de início eu vou precisar dele... Não dá para eu craftar ataduras ainda, né? Então deixa aqueles panos ali também... Procura ter um certo level aí... Para a gente poder estar craftando... Então já está finalizando os baús aí... Olha, mano... Os próprios caras organizadas ali... Beleza... Olha lá... Só vai ficar água mesmo... Vamos ver... Vamos ver esse último baú aqui... Sucesso, tá, galera? Sucesso... Deixa eu já trocar aqui... E aquela cerveja... Deixa eu ver se dá para... Porque de início a gente vai precisar dessa cerveja para trocar lá com... Com o especialista... Então eu vou fazer o seguinte... Eu vou comer... É... Esses dois aqui... Beleza? Sucesso, tá, galera? Então foram esses os itens aí que a gente conseguiu... É... Aparentemente aqui as missões... Tá, galera? É... A gente vai precisar... Eu já peguei as recompensas, né? Deixa eu clicar aqui... Beleza, ó... Vamos ver aqui... Vai liberar daqui 24 horas... Para poder fazer outra missão... E eu gravar aqui para vocês, hein? Olha lá... Está bloqueado ainda... Então 24 horas vai liberar aí... Outras missões, tá? Então este vídeo... Eu vou encerrando por aqui... Conforme foram aparecendo os eventos... Aí eu vou trazendo no canal... Para não lembrar que tem na descrição do vídeo... Vai ter a playlist... Do Last Day do Zero... Vai ser a playlist do Zero número 2... Beleza? Para vocês poderem estar acompanhando aí... E se vocês gostaram aí... Dessa iniciativa... Gostaram deste vídeo... Assim... Dessa série começando do Zero... Eu gostaria que você apoiasse aí... Com o seu like, tá? Que é muito importante... Para... Ajudar aí na divulgação... Tudo bem? E este vídeo chegar a mais pessoas... Tá, galera? Então se você assistiu até aqui... Deixe seu comentário... Um grande abraço... Um grande abraço... E fui!